Você aí que tá assistindo, gosta de vinho italiano? Então a notícia é boa, sabe por quê? Eu trouxe um dos maiores clássicos da Itália pra gente degustar aqui juntos. Então bora descobrir o que ele tem de mais pro nosso olfato e pro nosso paladar. Vamos descobrir juntos? Vambora! Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz. E antes de te apresentar aqui esse vinhaço de hoje, eu tenho uma mensagem de agradecimento. É isso aí. Quero agradecer a nossa grande, queridíssima comunidade de vinhos de bicicleta, que só vem crescendo nos últimos anos. Comunidade engajada, linda, fazendo a cultura do vinho crescer cada vez mais no nosso país. E pra você que é novo aí e não é inscrito ainda no nosso canal, fica meu convite porque toda semana tem conteúdos fresquinhos pra você. Então ó, se inscreve, deixa o like no vídeo e bora continuar crescendo essa comunidade. Mas agora sim, vamos descobrir a ficha técnica desse vinho que tá na minha mesa hoje. Da vinícola croçarola. Eu tive que decorar esse nome aqui porque foi quase um trava-língua pra mim, pelo menos. Mas é uma vinícola muito clássica da região do Vêneto, que é norte da Itália. Essa é uma região que ficou muito famosa aí no mundo todo pela produção de espumantes, né? Que é o famoso pró-seco, feito na região do Vêneto. Só que lá dentro existe uma sub-região chamada Valpolicella. E ali não é o espumante o mais famoso, não. Aí sim, são os vinhos tintos. O que mais interessa, vamos dizer assim, nessa sub-região, são os cortes. Então é diferente, por exemplo, do que a gente tá acostumado a ver aqui na Argentina, né? Ah, a gente tem bastante Malbec, ou no Chile, bastante Carmener, Cabernet Sauvignon. Aqui não. Em Valpolicella, o que interessa é a assinatura enológica. Existem várias uvas ali que são cultivadas há muito tempo. Algumas são até principais, eu poderia citar aqui Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinela. São uvas clássicas da região do Vêneto. Aí você pode dizer, ué, Rodrigo, mas eu nunca ouvi falar direito dessas uvas aí. É justamente por conta dessa tipicidade da região em fazer cortes. O que o produtor tá querendo te mostrar não é a característica principal de uma dessas uvas, mas sim a composição delas fazendo o vinho brilhar, né? Mas já falei bastante, então vamos abrir essa garrafa e descobrir o que mais que ela tem pra mostrar pra gente. Bora lá. Vamos. Ah, já gostei aqui dessa... disso aqui que eu tô vendo, né? Porque é uma rolha de cortiça maciça, né? Bem interessante, o que já indica que o vinho pode ter potencial de guarda. E faz todo sentido, porque a gente tá falando de um vinho safra 2018, e aí sim a rolha de cortiça tem um papel fundamental pra fazer uma leve micro oxigenação aqui, né? Pra que o vinho consiga amadurecer lentamente na garrafa. É lógico que ela não pode ter nenhum tipo de furo, de defeito, porque senão ela vai transformar o vinho num belo de um vinagre. Mas sendo uma rolha bonita, como tá essa daqui, né? Uma cortiça maciça, sem nenhum tipo de defeito aqui, eu não consigo enxergar nada de vinho vazando. Então ela, com certeza, ajudou na evolução deste vinho aqui. Vinícola Crozzarola, ou Crozzarola. Eu acho que é Crozzarola, né, italiano? Ó, quem fala italiano fluente aí, por favor, me ajuda. Ele é um DOC, Valpolicella Clássico Superiori, safra 2018, 13% de teor alcoólico, e ele tem seis meses em barricas de carvalho. Então um tempo aí pra aveludar os taninos, né, trazer essa micro oxigenação bacana pra ajudar o vinho a evoluir antes de ser engarrafado. Com relação à cor dele, por que eu disse que ela é típica? Porque a gente tá falando de uma região, né, Vêneto, Valpolicella, uma região no norte da Itália, com clima mais ameno. Quando a gente fala de Itália e vai falar de região quente, é sul, é Puglia, Sicília. O norte, o clima é mais ameno, mais fresco. Não é à toa que lá eles são famosos por produzir espumantes, né? Então geralmente quando você pega espumante, vinho branco, vai estar mais atrelado à região de clima frio do que de clima quente, né? Quando o vinho tinto é produzido numa região que tem vocação pra espumante ou vinho branco, a gente já pode esperar o quê? Um rubi menos profundo, né? Que eu já identifiquei na hora que eu tava servindo ele na taça aqui, olha só. Uma cor muito mais translúcida. Eu consigo enxergar bem meu dedo atrás da taça. Os alos dele já estão acastanhados, porque, poxa, como eu disse, né, safra 2018 faz todo sentido. O vinho quando vai evoluindo, ele vai perdendo cor, né? Vai ficando mais atijolado. Tá bem típico mesmo, o Valpolitella típico. Esse aqui não passou pelo processo de pacificação, não vai confundir aí, hein? Porque tem um vinho muito famoso da região, que é o Amarone, que a uva é pacificada, que desidrata e tal. Não, esse daqui não. Esse daqui é um vinho seco, ele não passa pelo processo de pacificação das uvas, né? De desidratação das uvas. Então a gente não vai esperar aqui açúcar residual, concentração. A gente já gravou sobre a Amarone aqui no canal. É outro perfil, é da mesma região, mas é outro perfil de produto. Aqui a gente tá falando de um vinho mais elegante, gastronômico. Provavelmente vai apresentar uma ótima acidez, um ótimo frescor no paladar. Então são, apesar de ser a mesma região e as mesmas uvas, o processo de vinificação muda completamente, tá? Nossa, que delícia que tá isso aqui. De verdade, aroma bom. Ele remete muito a flores e frutas silvestres, então tem um toque floral. E as frutas, assim, como um morango, uma ameixa, uma amora, só que não no estágio de compota, de geleia, não, não. Frutas ali que acabaram de ser colhidas, né? Frutas recém colhidas. Bem fresco. Tem uma coisa aqui que eu acho que foi o que mais me agradou. Por isso que a hora que eu cheirei ele de primeira, assim, eu falei, nossa, isso aqui tá bom. É o toque sutil de aceto balsâmico. Como é um vinho que já teve ali seu estágio por barrica, já é de uma safra 2018, né? Ou seja, um vinho já um pouquinho mais evoluído, ele traz esse toquezinho de aceto balsâmico que tá deixando uma delícia. Tá trazendo complexidade aromática. E pra finalizar, eu diria que tem um toque mentolado também, um mentol. Mas agora então vamos ver o que ele tem pra mostrar pra gente no paladar. Bora lá. Tô ansioso, hein? O aroma foi bom. Então vamos lá. Delícia. Muito bom. Complexo. Aquelas notas de aromas que eu senti no olfato, elas se confirmam no paladar. Só que a fruta que eu falei que tava silvestre, no paladar ela já tá mais madura, né? Então o vinho um pouquinho com uma carga... Ele é seco, mas dá pra sentir um pouquinho desse dulçor, assim, da fruta madura. Uma delícia. O balsâmico ainda tá aqui, o mentol ainda tá aqui. Então sabores bem complexos. Agora vamos pra nossa escala, né? Pra ajudar aqui a compreender melhor o vinho. Nossa escala de corpo, acidez, final de boca. Vamos ver como que ele se apresenta nela. Deixa eu dar outro gole aqui. Tá bacana o vinho. Vamos lá. Corpo. Na nossa escala de 1 a 5. De intensidade de corpo, de estrutura. Peso em boca mesmo. 3. Por quê? Isso é muito típico de Valpolicella. Lembra que eu falei que os vinhos dessa região costumam ser gastronômicos, elegantes? Então, vinho que vai pra esse perfil geralmente vai ter um corpo médio mesmo. Porque ele é mais versátil. Você consegue combinar com diferentes tipos de alimentos. Desde uma pizza, até uma massa, até uma tábua de embutidos, até queijo. Dependendo do vinho, até uma fritura de frutos do mar, um peixe com um molho mais carregado. Então, são os tintos versáteis, né? Essa região aqui, ela vai bem pra essa linha, pra esse perfil. Então, corpo médio com relação a taninos, concentração de taninos. Eu diria também média. Não é uma concentração alta. Essa região também tem esse perfil, né? Você sente um pouco da distringência dos taninos. Porque, lembrando, taninos em regiões mais quentes ficam mais macios, mais aveludados, só que mais concentrados. Quando a gente tá falando de uma região mais fria, de clima ameno, esse tanino, você vai sentir a distringência dele, só que a concentração de tanino vai ser menor. Quer aprender um pouquinho mais? Vem fazer curso com a gente, que você vai aprender direitinho na prática. Mas, assim, já vai te ajudando aí a assimilar, né? Existe uma diferença entre concentração de tanino e o perfil desse tanino. Se ele tá mais adstringente ou mais macio, tá? São coisas diferentes. Então, de concentração, três. Agora, com relação à acidez, aí, amigo, tá até difícil de falar aqui, de tanta salivação. É cinco, na escala de um a cinco, é cinco, porque é muito ácido, é muito fresco um vinho desse, no bom sentido, tá, pessoal? Para com aquele papo de achar que a acidez é ruim no vinho. A acidez só é ruim no vinho quando tá desequilibrada. Tem vinho que tem perfil de ter uma acidez um pouquinho mais alta, que vai causar salivação, fazer limpeza de paladar, que é o caso desse aqui. Tá muito bem integrada, zero desequilíbrio, tá? Então, muito bacana. Cinco de acidez. E final de boca, persistência média também. Entre nota três e quatro? Deixa eu ver, editor. Três ou quatro? Uhum! Não, dá pra... Ele tem um pouco mais de persistência, uma média alta. Final de boca, de um a cinco, quatro. Um vinho muito interessante, muito típico, né? Ele também usa as uvas que eu mencionei, né? A corvina, se eu não me engano, tem também molinara nesse vinho. Então, são as uvas típicas da região, né? Não foge disso. É, de fato, um perfil muito típico, né? Que acaba trazendo essas características que eu mencionei pra você aqui no vinho. E se você gostou desse descritivo, já vou te dizer que você vai gostar muito de provar até outros vinhos da região de Valpolicella, porque eles vão muito pra esse caminho, tá? Então, aí, ó. Boa notícia pra você. Você gosta de vinho gastronômico. Se você curtiu o descritivo aqui, você gosta desse perfil. E antes de revelar a nota que a equipe Vinhos de Bicicleta, que os nossos sommeliers deram pra este vinho aqui, pro Crozarola, Valpolicella clássico superior, eu quero te dizer que é um parceiro muito antigo e bacana do canal Vinhos de Bicicleta que importa ele pro Brasil. Então, quem tiver interessado já pode comprar direto aí do importador, sem nenhum tipo de intermediário lá da Mondo Italy. É um pessoal muito bacana que traz umas coisas bem diferentonas aqui pro nosso país. Eles são especialistas em Itália. Eu vou deixar aqui o link pra você no descritivo deste episódio. Caso você tenha interesse, dá uma força lá pra eles que eles fazem um trabalho muito bacana. E esse vinho aqui tá de fato muito bom. Agora vamos pra nota? Vamos descobrir qual foi a nota da equipe Vinhos de Bicicleta? Qual nota você daria pra ele? Que rufem os tambores! 90 pontos pra ele. Muito bom. Típico, gastronômico, elegante. Um vinho que não fica no lugar comum, muito pelo contrário. Ele traz ali, como eu disse, a nota de aceto balsâmico. Traz um nível de complexidade aromática que tá acima da média. Então assim, merecido, merecido mesmo. 90 pontos pra ele. Fantástico, fantástico. Gostei muito desse vinho aqui, tá? Gostei de verdade. Então se você curtiu conhecer esse clássico italiano aqui comigo hoje, não esquece de deixar o like. Se ainda não é inscrito no canal, fica aqui meu convite pra você se inscrever. E a gente se vê no próximo episódio com mais um vinho. De onde você quer que eu prove vinho, hein? Conta pra mim. Tem algum vinho especial aí? Algum país? Alguma região que você goste bastante? Escreve aqui nos comentários. Quem sabe a gente não traz aí no próximo episódio pra degustar juntos. Beleza? Valeu! Cheers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho